Todo o tempo esvai se a estrela cai Toda onda vem e vai O que não é espera Seu momento se desfaz Todo homem faz um destino além Toda vida vai e vem O sol brilha, espelha E o momento vem Para além do nosso tempo Acende o pensamento De saber que nada sei Que acende o nosso tempo E planta a esperança em um lugar Por onde andei Marco de novas manhãs Todo o tempo esvai Quando a estrela cai Toda onda vem e vai O que não é espera Seu momento se desfaz Todo homem faz um destino além Toda vida vai e vem O sol brilha, espelha E o momento vem Para além do nosso tempo Acende a nova música Ficunde a alma que está no ar De se dar por mais espaço De amar por onde passo Ouvir a voz do coração Mestre de outras canções Mestre de outras canções Para além do nosso tempo Acende o pensamento De saber que nada sei Que acende o nosso tempo De amar por onde passo Ouvir a voz do coração Mestre de outras canções Mestre de outras canções Mestre de outras canções Que acende o pensamento O arco de novas manhãs De amar por onde passo Por mais que não haja amanhã Para além do nosso tempo